Música Eu conheci ele em 99, quando eu mudei para projeção, só que ele não lembra de mim, ele fala que não lembra de mim, mas eu lembro dele, ele era fake dói, com óculos fundo de garrafa, não tinha como não conhecer. E ela disse que lembra de mim da quinta série, quando ela estudou comigo, ela ficou um dia lá na minha sala, ela disse que lembra de mim, e eu não lembrava dela, mas foi esse o motivo que ela inventou para vir conversar comigo, aquela porzona. Aí o técnico, não sou enturmada nem um pouco, eu falei, vem cá menino, você estudou no projeção? Eu estudei. Aí eu falei, ah, eu estudei com você ali, ah, é, mas eu não lembro não. Eu falei, tá bom, mas eu lembro de você que você era muito feio, não tem como esquecer. Depois de um tempo que a gente se conhecia, ela me convidou para a criança de 15 anos dela, eu não fui, não pude ir, e aí a gente foi conversando, se conhecendo, e eu comecei a gostar dela, logo no ensino médio, lá para o segundo ano, eu gostava muito dela, e ela nunca me deu bola. E aí com o passar do tempo eu fui percebendo que aquele carinho dele era diferente para mim, só que eu, né, caladinha fiquei, não vou falar nada, ele não falou nada, então eu vou ficar calada. E aí com o tempo a gente foi conversando mais, conversando mais, né, eu namorei na escola, né, ele até sofreu um pouquinho, porque o meu namorado era da sala. Ela era popular, uma das populares, andava só com as populares, e eu era um dos nerds. Então, nerd é assim mesmo, né, e aí passou, a gente foi se conhecendo, mas eu sempre gostando dela, e ela sempre com os amigos, e sempre passeando, e eu estudando, e acabou que a gente se formou, a gente foi para a faculdade, cada um foi para a faculdade, ela foi para a católica, eu para o NB, e a gente meio que perdeu o contato por um tempo. E aí depois a gente marcou de se encontrar com os amigos, foi quando a gente voltou a se reaproximar. E aí a gente começou a sair, e era festa, aquela época de 17, 18 anos, festa, 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 festa. Todo final de semana a gente saía, e a gente foi conversando, 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 eu tentando me aproximar, mandava mensagem de vez em quando, ligava de vez em quando, para saber como é que ela estava, e tentando me aproximar, e nada, e nada, e nada. E nisso até que a gente foi para uma festa, e esse menino, né, bebeu, veio para cima de mim, e eu falei, não, menino, eu não quero ficar com você não, eu quero curtir. E ele, não, não, veio, aí eu falei, não, não quero ficar, e a gente acabou brigando nesse dia. A gente ficou três meses sem se calar. E aí foi o aniversário dela, ela chamou um monte de gente, e não me chamou, e aí eu mandei uma mensagem romântica para ela, para tentar me reaproximar de novo. E aí, quando foi meia-noite, né, deu meia-noite, ele me mandou uma mensagem linda, 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 eu falei, ah, gente, meu amigo, eu não posso, né, ficar sem falar com ele. E aí, a gente começou a conversar de novo, a gente começou a sair de novo. E aí, numa festa, ele me deixou de lado. Ele ficou olhando para umas menininhas, eu falei, rapaz, não, esse negócio está certo, não, ele tem que olhar para mim. E até que eu tinha bebido um pouquinho, aí eu fui, sentei longe, um pouquinho distante, falei, não, esse negócio está certo, não, você está olhando para outra menina, ele tem que olhar para mim. Eu já estava meio assim, ah, ela não quer nada comigo, então vou deixar de lado. E aí, ela ficou meio sentida, né, porque não tinha ninguém correndo atrás dela. Coincidentemente, foi o mesmo dia que eu comprei o meu carro, meu primeiro carro. E aí, até que ele sentou do meu lado, né, eu falei, ah, você está bem? Eu falei, então, eu estou bem. Aí, eu fui e falei para ele, sabe que eu dou selinho nos meus amigos? Ele, ah, é? Então, eu não sou seu amigo, né, por que você nunca me deu um selinho? Aí, ela foi, me deu um selinho, eu aproveitei e aí, nosso primeiro beijo, aconteceu assim. E daí, a gente foi naquele negócio de ficar, ficar, só que Gilberto sempre queria namorar, né? Eu não, eu era, fazia um doce, confesso, fazia um doce. E aí, ele naquele negócio de namorar, namorou, não, não, o que isso estraga a amizade, né? É, fazendo um doce, toda mulher faz aquele doce. Depois do nosso primeiro beijo, eu comecei a ficar ligando para ela insistentemente, aquele cara chato mesmo, assim, bem insistente. E ela não queria namorar, porque ela falava que tinha se machucado com outros relacionamentos, não queria, eu queria, ela não, eu queria, ela não. Até que no dia 29 de março, um ano me enrolando, eu falei, quer namorar ou não quer? É a última vez que eu vou pedir. Eu fiquei com medo, né? Eu falei, ah, quero passar, né, por aquela sensação de ver ele querendo ficar contra o menino de novo, não. Falei, ah, então vamos namorar, né? Fui conhecendo ela, fui vendo que ela é uma pessoa maravilhosa, tem os seus defeitos, é uma pessoa um pouquinho estressada. Aí eu até fiquei brava, porque ele me deu esse presente, né, PPM. Eu falei, rapaz, eu dou um trabalhinho para ele mesmo. E aí a gente foi se conhecendo. E aí a gente fez algumas viagens juntos, nossa primeira viagem juntos, só nós dois, foi para Natal, foi muito bom lá, só casal praticamente, a gente foi em todos os passeios, a gente fez mergulho. Ele até me entregou uma peça, ele, junto com o guia turístico, né, o guia chegou para ele, ah, você sabe nadar, né, vamos fazer um mergulho aqui, isso foi a 7 quilômetros dentro do mar, né, a gente lá parado no barco, que a gente podia mergulhar. Ele, ah, eu sei nadar assim, aí tá, e lá ele foi, esse embrião por debaixo do lugar onde a gente estava. Só que nesse meio tempo, ela achou que eu estava lá debaixo do barco ainda, ela, ah, meu Deus, que eu perdi meu nome, perdi meu nome. Aí eu fui ficando desesperada, eu falei, meu Deus do céu, cadê o Gilberto, cadê o Gilberto? Eu estava, era chorando, aí lá aparece ele do outro lado rindo com o guia turístico, eu falei, ó, você nunca mais faz esse negócio, né? Numa dessas viagens apareceu a oportunidade dela, que é uma prima que mora lá na Inglaterra, e aí a prima chamou a gente para ir para lá, chamou a Carla para ser madrinha do filho dela que tinha nascido. E aí a gente falou assim, ah, a gente tem um dinheiro aí na poupança, né, vamos tirar o dinheiro da poupança, e vamos, é uma oportunidade única, então vamos. E aí, nesse meu tempo, de a gente preparar a viagem, de ver se ia dar para viajar ou não, aí eu comecei, eu vou viajar, eu vou ter que voltar noiva. E aí preparei, comprei a aliança, fiz tudo escondido dela, e aí a gente foi, eu fui com a aliança no bolso, deixei ela escondida dentro da mala. Aí eu falei, ah, amor, mas Paris é tão pertinho, né, a gente podia ver se a gente conseguiu um trem, alguma coisa para poder, falei, ah, não sei, eu só tomo esse dinheiro, mas vamos. E aí, chegamos lá, vi uma torre, a gente foi seguindo assim para ver onde é que era a torre, né, bem sinuosa assim, lá em Paris, aí a gente foi seguindo o rumo da torre, aí chegamos lá, vi uma torre bonitinha, aquele filão gigante, e eu disse, ah, vamos deixar para vir aqui amanhã, né, eu já estava pensando, dia 12 de junho era dia dos namorados, eu estava pedindo dia dos namorados para ficar legal, não comprei presente para ela mesma. E no dia 12 eu acordei, né, até me preparei, fui arrumadinho, fui passear arrumadinho, passei maquiagem, falei, ah, é hoje. E aí, foi passando o dia e nada, eu falei, ah, não acredito, não acredito nisso, não. Foi passando o dia e nada, e nada, e aí foi me batendo uma tristeza, eu falei, nossa, eu estou na cidade de luz, na cidade do amor, estou em Paris e ele não vai me pedir casamento mesmo. E aí, nisso, a gente foi para a torre, pegar a filinha básica, né, duas horas na fila para poder subir na torre fel. E aí, foi o que aconteceu, eu peguei a câmera dela, filmei ela lá, para filmar um momento, né, que ela sempre via, ficava vendo as filmagens do pessoal pedindo as noivas em casamento, e eu falei, ah, vou filmar. Aí, amor, está gostando do seu dia dos namorados, né, aí ele até falou que não tinha dinheiro, né, para comprar um presente, porque a viagem já estava sendo cara, eu falei, não, que isso, amor, não precisa de presente, não. E aí ele foi, pegou a câmera, ficou, está gostando do seu dia dos namorados, eu falei, tô, mas está muito frio aqui, eu quero descer, está muito frio. E aquilo, não sei porquê, mas foi me dando uma sensação, um frio na barriga, eu falei, ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus. E aí, quando eu viro para o lado, lá está ele ajoelhado com a caixinha, né, com as alianças, e foi um momento inesquecível para mim, né. Era um sonho, um sonho de conhecer Paris e ser pedido em casamento em Paris, foi maior ainda, né, realmente, eu estava vivendo um sonho acordado. O que me chama mais atenção no Gilberto, nossa, é a persistência, o menino persistente, né, mas isso é uma característica muito grande dele. A Carla é uma pessoa muito alegre, ela estava sempre sorridente, tudo para ela está sempre bom, ela sempre está tentando fazer todo mundo feliz, todo mundo sorrir. Eu acho que se não fosse um pouquinho dessa insistência, né, talvez a gente não estaria aqui hoje. Eu acho que isso é uma qualidade muito grande dele, ele tem um coração lindo, né, Ele é uma pessoa muito humilde, né, para o que você precisar, ele está ali para poder te ajudar, te apoiar. E o sorriso dela é lindo, e ela é linda, e eu me apaixonei por isso, pela alegria que ela tem, pela vontade de viver que ela tem. Ele é uma pessoa com um coração enorme, ele é um doce de pessoa, né, é uma pessoa muito companheira, é um amor de pessoa, né. Carla, eu espero que o nosso relacionamento seja lindo, vou fazer o possível para tudo dar certo, para você ser a pessoa mais feliz desse mundo. Falar que eu amo muito você, isso não é novidade para você nem para ninguém, eu faço questão de falar isso todos os dias para você, te amo muito. Você é a pessoa mais especial na minha vida. Espero que Deus abençoe a gente todos os dias, né, a nossa vida, a família que a gente está construindo agora, né. Espero que o nosso amor seja eterno, né, que ele dure para sempre, né. Dizer que eu sou apaixonada por você, todos os dias eu rezo para que tudo na nossa vida dê certo, que a gente consiga construir as coisas aos pouquinhos, o nosso jeitinho, né, o nosso jeito meio menino de ser, mas eu acho que é isso que faz a diferença, é isso que faz com que a gente se apaixone cada dia mais um pelo outro. Te amo mais que ontem, né, um beijo. E que sejamos felizes para sempre. Tá bom. E aí E aí E aí E aí E aí